E o Brasil vive o clima de carnaval fora de época. Ontem, Laguna, o trio Treme Terra percorreu as ruas do Mar Grosso. Você vê imagens da festa de ontem em bom público, né, pessoal? Amanhã tem mais programação. As escolas de sambos democratas, junto da bateria Brinca Quem Pode, vão se apresentar saindo da rua Raulino Horn. Às 8 horas da noite, o encerramento está previsto para a meia-noite na Praça Jerônimo Coelho, no Centro Histórico de Laguna. Olha só o pessoal animado, gente! É carnaval fora de época, também em Laguna.